Chama! 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 Ela vem pronta pro abate, novinha fica à vontade Vem sentando na maldade que hoje eu quero sacanagem Rede de maracujá, cujo pra relaxar, pra caprichar na sentada, caprichar na rebolada, vai! Mostra a minha idade que essa raba tem Mostra seu talento rebolar neném Mostra a minha idade que essa raba tem Mostra seu talento rebolar neném Ela vem de quatro, de quatro, rebolando esse rabo Ela vem de quatro, de quatro Ai, ai, caralho! É um legal de bebê Para de jogar animulações Para de cantar em cerveja